Boa tarde a todos. Queremos dar início à sessão de abertura dos envelopes de habilitação do processo licitatório 118, concorrência 01-2023. Essa sessão tinha sido suspensa por determinação e do memorando conforme a ata do dia 23 de janeiro de 2024. Na ocasião, os envelopes não foram abertos de habilitação, permaneceram sob nossa guarda e agora, com a nova determinação, retomaremos de onde paramos. Sendo assim, iremos conduzir a sessão para a abertura dos envelopes, que já foram ubicados na sessão anterior, que foi suspensa. Os envelopes permanecem lacrados. Credenciamento e habilitação da empresa Osampa, da empresa Novatec e do consórcio SCAV-Coempa, conforme a ata anterior. Obrigado. Relógio de credenciamento, lacrado, vamos abrir. Obrigado. Relógio de habilitação, empresa Consórcio SCAV-Coempa. Relógio de habilitação, empresa Consórcio SCAV-Coempa. Relógio de habilitação, acrescenta da empresa Obstam-Coempa. Relógio de habilitação, senhorita, e letra e oportunidade. Relógio de habilitação, ascenta da empresa Obstam-Coempa. Obrigado. 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 Bom, aberto os envelopes, iremos suspender a sessão para carimbar, numerar, rubricar e digitalizar todo esse documento, onde será disponibilizado, após a digitalização, no portal da transparência para acesso de todos. E encaminharemos esse material para a Secretaria de Infraestrutura, no setor técnico, para análise da documentação de habilitação e do setor contábil para análise técnica econômica financeira das empresas participantes. Sendo assim, no prazo de entre 24 e 48 horas, estará disponível no portal da transparência toda essa documentação e o resultado também será posto no portal da transparência, quando será aberto o prazo recursal. Encerramos a sessão, suspendemos a sessão. Por enquanto, abardem os resultados. Boa sorte a todos. Tenham todos uma boa tarde.